Estamos aqui, aonde, aonde, aonde? No camarote da Band, aqui no pedrito de todo vídeo. Ai, moça, eu tinha que até um queijo e pegar uma água ali na moça. Oi? Quero uma foto. Adoro! Tá valendo, preparando pro show aí, que vai arrebentar. Cada querida, dona, você descansou. Oi, e agora? Oi, Greg, música que tá querendo escutar hoje aqui do show. A música da novela. O amor da novela lá de hoje tava passando. A tema de novela. A tema de novela, que é uma parte romântica. Opa, Gaspar, coloca a música. Rios de amor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em cor. Rios de amor. Caso te acometa a salão. Se fosse pra aumentar. Fechou. Se fosse pra aumentar, porque a taxa assistiu o Bairro de FM sem sono. Tá, a gente vai ter programas... Bate aí. Gostou? Assiste sempre, hein? Décima fugitinha. Mas tá isso aparecendo ali pra todo mundo ver? Se esconde, se esconde. Eles são dois. É que é o Vitor e o Léo. Depois eu tô alterada. Quem tá se fazendo aqui encostadinha, ó? Esperando o quê? Esperando o quê, gata? Tô vendo pela gretinha. É, o Vitor e o Léo. Vocês tão vendo pela gretinha, cara? Toda vez que abre, vocês ficam... Aaaaaaah! Espero. Expectativa. Não está. Um, dois... Vai abrir? Vamos ver. Apenso, eu já sei que tava premonição. Achei que isso aí ia abrir a porta agora. Olha, deu! Abriu! 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 Fechou. Qual é a coisa mais legal, assim, de trabalhar na noite, trabalhar com artistas tão bons? A coisa mais legal, ser entrevistada aqui pelo Bande Sem Sona. Bate ae, criado! Virei fã! Dá um beijo! Adorei! Adorei! Boa noite! Bom show! Não deu certo, te encontrei. Nunca imaginava ser assim.